A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Comando Militar do Oeste assinaram um acordo de cooperação para estágio obrigatório. É um programa de estágio para todas as áreas de conhecimento, junto com o CMO, junto com o Exército. Agradecer o apoio do nosso Comando Militar do Exército, do Centro-Oeste, para que nos dá essa força de agregar, ensinar os nossos alunos e colocar as oportunidades, os desafios tecnológicos para que a gente consiga aprender cada vez mais. Então, é uma conexão entre o ensino, a pesquisa, a extensão e um grande parceiro estratégico para o nosso Brasil, que é o CMO. O Comando Militar do Oeste, que está representando o Exército brasileiro e o Ministério da Defesa na fronteira oeste do país, está tendo essa oportunidade de ter os jovens com a gente e a gente colaborando com a formação de futuros profissionais brasileiros que amam o que fazem. E essa integração com a universidade, ela já é duradoura, antiga e certamente muito sucessiva. Conforme o acordo de cooperação, a parceria será por cinco anos. Nesse período, os estudantes de graduação da UFMS poderão vivenciar na prática experiências da profissão nas mais diferentes áreas de atuação em atividades que serão executadas no CMO. No curso de nutrição, nós temos hoje quatro áreas de estágio, né? E três delas a gente consegue fazer no Comando Militar do Oeste, que é estágio da área clínica, de nutrição clínica, de alimentação coletiva, que é a parte de produção de refeições, e também de ciência dos alimentos, né? Então, hoje em média, cada semestre, a gente manda para lá cerca de 10, 12 alunos de todas essas áreas, né? Então, é um campo que para nós hoje é bem importante, porque acaba abraçando uma quantidade grande de alunos, né?